E aí galera, Cavaleiro Gui falando aqui, beleza? Hoje eu tô aqui no quarto episódio do Minecraft Life e hoje eu tô com um convidado aqui. Fala aí Shidiak. E aí galera, beleza? Aqui é o Shidiak. Tá explodiu a plantação do Guilherme aqui. Nossa velho, creepers, creepers, creepers. Mal posso prever seus nomes. Creepers gonna creep. Então galera, tô aqui, o Guilherme convidou pra fazer essa série aqui do canal dele. E vamos lá, né? Ver o que que dá. Ele quer fazer os bagulhos e vamos fazer os bagulhos com ele, saca? Beleza, quer uma ajudinha aí? Quero, me ajuda aqui a reconstruir com o Dirt. Olha aí. Pegar uma terra no seu baú. Tem terra lá? Tem. Tem. Beleza, você tá colocando terra onde não é pra colocar. Ah, terra, terra, natureza, natureba. Então galera, vocês estão gostando aí da série do Guilherme? Sim. Eu não sei porque eu não sei porque eu não acompanho muito, sério. Sério, eu não acompanho muito séries de Minecraft porque eu acho assim, tipo, eu não estou falando que essa série está ruim. Ó, aceite. Tô ligado. É, como posso dizer, sugestões. Peraí, tá faltando uma cana aqui. Eu acho que essa série de Minecraft só ficam legais com convidados. Porque é chato você ficar pegando madeira, minerando, tudo sozinho, assim. Você tem que estar conversando com alguma pessoa pra fazer aquilo interessante. Vamos, vem aqui. Ó, galera, eu fiz aqui umas mudanças na nossa caverna. Agora vocês podem ver como tá mais fácil. Nossa, meu carro do Minecraft começou a pular sozinho. Já parou. Beleza, vamos descer aqui. Vocês, como vocês devem ter percebido, o Shadyar que agora tá com a skin do Endertron. Eu sou o Endertron. Vem. Oh, yeah. Vamos dar uma passada aqui na nossa caverna. Que eu achei... Ai. Meu Deus, morri. Morri. Vou morrer, vou morrer, vou morrer. Me ajuda, me ajuda, me ajuda, vou morrer. Eu não tenho arma, só tenho mão. Bate na mão mesmo, bate na mão mesmo. Mas eu bato esse esqueleto na minha. Morri. Deixa eu ver se eu tenho espada alguma coisa. Tem uma espada de madeira no baú. Ah, tá. Que droga, velho. Tá demorando pra... Até respawn. Holy Motherfucker. Se eu pegar meus itens, você me devolve, decora. Ah! Nossa. Tá um lag, zinho. É, tá dando uns lag básicos agora. Não sei porquê. Descer, 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 descer. Travadas, travadas, malditas, travadas, malditas. Você vai colocar o nome desse... Desse episódio de... Super susto com o Shadyar Gamer. Super susto... Não, super susto não. Super cantor. Chegou o Shadyar Gamer. Oh yeah. Holy Motherfucker. Morre. Ah, quebrou a espada. Ah, meu, tô aqui. Vai na mão mesmo, vou morrer. Não me deixa morrer. Aí. Tem uns bagulho aqui. Que tá vazio. Porque eu já fui nessa dança. Tentou achar pra cá. Eu vou passar esse episódio inteiro cantando o que está acontecendo. Tem um Monster Spawner aqui. Tem dois baús rases. Para. Falaram comigo no Skype. Ok, chega de cantar. Aqui tem uma dungeon que eu encontrei. Que eu já tirei os ícones do baú. Esse lado da caverna... Eu achei ferro aqui, amiguinho. Me dá uma picarreta aí pra mim. Não tenho. Eu tô preso, me ajuda, amiguinho, por favor. Vai voltando pra casa. Vixi, eu caí do servidor aqui. Vai voltando pra casa lá quando você voltar que eu já tô indo pra lá. Ok, ok, cavaleiro gay. Oh my God, eu não consigo sair daqui. Eu não tenho bloco pra sair daqui. E eu tô num lugar, eu vou dar TP. Cheio de ar. Que gamer. Cavaleiro gay. Que bonitinho. Vamos lá. Olha ali o zumbi. Vou matar ele. Vou matar ele com tocha. Vou matar ele com... Eu não tô com tocha. Olha, o zumbi nessa textura que eu tô, ele é tipo o Michael Jackson. Ah, meu Deus. O Michael Jackson pedófilo correndo pra mim. É tipo... É tipo... O Michael Jackson. Isso pode ser... O Michael Jackson. É tipo... vocês são bastante viciados em Minecraft, vocês já devem conhecer, porque o VenomXCharm, que é um canal bem grande, já está fazendo uma série de MoCreators. Tem o MoCreators e o MoCreators também, que eu comecei na série. Então galera, vocês me digam aí qual que vocês querem. Aqui vocês podem... Eu sirvo de galera. Que você acompanha o canal. Então eu quero um mod, que se chama Yogi Box. Tá de boa, depois não instala o Yogi Box. Eu não consigo fazer o vídeo de Yogi Box, nem gravar o Yogi Box. Eu só vou colocar o Kingdoms Mod, que é um mod que as pessoas gostam muito, porque no Yogi Box, como vocês já devem ter visto no canal do Monarque, no Yogi Box, que tem o Tale of Kingdoms mais atualizado, está um lixo o Tale of Kingdoms. Para os itens, para você é muito fácil. Por exemplo, você pega uma espada de diamante em questão de segundos. Então eu acho que estraga o jogo um pouco. Tira a graça do jogo. Então eu não vou colocar o Tale of Kingdoms. Eu posso colocar vários outros mods que tem lá. Mas Tale of Kingdoms, não. Não, não. E eu estou escutando umas vozes loucas aí, dentro da cama do gamer. O meu irmão aqui, o meu irmão aqui caiu e está chorando. Coitado. Coitado. Dá bala para ele. Dá tubos. Não chora. Dá tubos. Ixi, a criança está passando mal. Dá tubos. Eu queria se ficar por cima. Coitado. Vem cá, vem. Não precisa. Ah, é preciso. Você está lá no vídeo do YouTube. Você vai ficar famoso. A criança vai ficar famosa. Famoso é para 16 pessoas. Então, você vai fazer esse vídeo de quanto tempo? O que você está fazendo nesse vídeo? Não, como em todos os meus outros vídeos. Totalmente errando, olha. Vermelho, rosa. Pronto, fiz uns bagulho doido aqui. Dancing in the dark. Olha, eu achei outra cavela. E eu vou fazer uma armadura para mim. Eu sou muito bad ass. E eu vou fazer uma cavela no kit para mim. Eu sou badass. Galera, se vocês gostam... Olha, eu tenho uma proposta para vocês. Não sei se vocês vão gostar, se vocês vão me odiar, vão querer me espancar ou alguma coisa do gênero. Mas, tem um jeito de eu fazer vídeos de Call of Duty Modern Warfare 3, de Xbox 360, que é o console que eu tenho. Mas, com uma condição. Vocês têm que me pagar a placa de captura. Alguém topa. Alguém topa. Alguém topa. Alguém topa. É zoeira, tá, galera? É brincadeira isso, tá? Não precisa pagar, não. Depois eu vou comprar. Alguém eu arranjo a grana e faço isso. E blá, blá, blá. Cara, eu tenho uma placa de captura isso aqui. Eu não consigo usar ela. Faz lá uns vidros para a gente enfeitar a nossa cajinha. Tá, tem quatro vidros. Você coletou vidro já aqui? É. Quatro vidros não. Tem quatro... Areias. Peguei... Costeletas. 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 Costeletas de porco. Já comi as duas. Beleza, eu tô indo aí para a casa colocar para queimar os vidros vidrosos. E tem alguém batendo na porta do quarto. Esse vidro já tá lá... 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 Se alguém entendeu o que eu disse... É, é, é. Se alguém entendeu o que eu disse nesse exato momento, comentem aí o que eu disse. Lembrando, o que eu falei foi... Ah, 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 ah. Não, não vou encerrar o vídeo. Já, logo. Deixa eu ver como tá minha plantação aqui de pão. Vem. Pega. Oba, cresceu uns trigo doido. Olha, que legal. Dançando nas d'art. Olha, que legal. Por favor, não estrague minha plantação se vocês estiverem com ele. Legal, homem. Eu nem lembrava que eu tinha essa plantação. Bem, deixa eu botar uns vidros aqui pra enfeitar a casa. Ah, tá. Vidro. Pronto, porque vidro tinha que enfeitar a casa. Eu vou te bater se você tiver zoado minha casa. Colocando vidro pra enfeitar a casa. Eu só tô enfeita na casa com vidro. Aquele pão esmolando, galera. Certeza. O que é que eu falei? Negates. O que é que eu falei, galera? Esse é o pior. Vou morrer também. Você usou meu ouro. Você usou meu ouro. Você usou meu ouro. Você usou meu ouro. Então é isso, galera. Eu vou encerrar esse vídeo maldito aqui. Antes que esse filho de uma mãe acabe com meus minérios raros. Tipo, soco na cara, soco na cara, soco na cara, soco na cara, soco na cara. Pronto, galera. Vou terminar o vídeo aqui. É isso, Cavaleiro Gui. Falando, Cavaleiro Gui desaparecendo. Quer falar alguma coisa aí, Shedjark? Quero. Muito obrigado por ter convidado aí. Vai ajudar bastante com a divulgação do meu canal. E também vou colocar esse vídeo aqui pra divulgar no seu canal. Não sei se vocês entenderam o que eu tô dizendo. Por favor, se vocês quiserem me ajudar, avisem lá. Dê uma visitinha no meu canal. Não vai cair o dedo. E tenho certeza que vocês vão gostar. Os vídeos do mesmo estilo, assim. E... É isso. Se vocês gostaram, deixa um gostei aí. Um favorito. E se inscreve pra saber quando... Então é isso, galera. Cavaleiro. Falando, Cavaleiro Gui desaparecendo. O Shedjark também. Iuhu.